A Toyota apresentou a nova SW4 2021 com importantes aprimoramentos nas mais diversas características. O SUV é produzido na fábrica em Zarate, na província de Buenos Aires, e exportado para mercados de toda a América Latina e do Caribe. O modelo conta agora com um novo design mais sofisticado e moderno e melhorias em sua conectividade, conforto, desempenho e segurança. Quanto ao design exterior, mudanças significativas são os novos faróis, grade e para-choques. Já no design interior, o modelo possui uma nova combinação de cores no estofamento e nas portas, juntamente com os mostradores do velocímetro e taquímetro. Todas as versões do novo SW4 agregam agora mais conectividade ao equipamento de áudio, com touchscreen de 8 polegadas, com adição do Android Auto e Apple CarPlay, mantendo a função Bluetooth. O multimídia já contava com navegação GPS integrado, TV digital, rádio MP3, câmera de ré, entrada USB, conexão Bluetooth e agora passa a contar também com conexão para smartphones e tablets. A versão SRX possui um sistema de áudio JBL Premium com oito alto-falantes, um subwoofer e dois tweeters. Em relação ao conforto, a versão SRX agrega um sistema de ventilação nos bancos dianteiros. Além disso, todas as versões diesel e flex passam a contar também com sensores de estacionamento dianteiros, além dos traseiros que já existiam. Já as versões flex, SR e SRV incorporam o farol alto e baixo em LED com nivelamento automático, enquanto a SRV ainda ganhou o farol de neblina dianteiro em LED. Em termos de segurança, a grande novidade foi a adição do pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense. Na versão topo de linha SRX, com sistemas de pré-colisão frontal, de alerta de mudança de pista e controle de cruzeiro adaptativo. A nova SW4 2021 também ganhou 15% mais potência no motor 2.8 litros diesel, que passa a render 204 cavalos. A nova SW4 chegou esta semana na rede de concessionárias de todo o Brasil. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma